A gente tem mais ou menos 15% do fundo em utilities hoje. Caramba. Em três teses. Tractebel, Eletrobras, que eu acho que todo mundo tem, posso privatizar. Só um parênteses. Tractebel denuncia há quanto tempo o alma está no mercado. Porque já mudou o nome. Ah, é G. Desculpa. Era Tractebel. Era Tractebel e virou o quê? É G. É G. Pô, mas é uma empresa redondinha, super bem gerida. É a primeira vez que está aparecendo aqui no público. Um dividend yield de dois dígitos. Então, tem uma tira super interessante. Talvez aqui, seguindo o que um grande gestor Marco falou, talvez o juro real do ano que vem esteja muito alto. A gente pode ter uma combinação de freada no crescimento. Eventualmente, se não tiver um evento de liquidez, uma piora de percepção de risco. O juro local arrefecendo um pouco. Essas teses de yield gordo, que não precisam de crescimento da economia, vão sufar super bem.